Aqui na rampa é um perigo Aqui na rampa é um perigo O avatar é o 47 que vai acabar contigo Aqui na rampa é um perigo O negão e o mano sopa que vai acabar contigo O negão e o mano sopa que vai acabar contigo No Iraque é um perigo No Iraque é um perigo O coquinho e o cocão que vai acabar contigo Os meninos do PR que vai acabar contigo No Iraque é pai e calida Que é da coisa amiguinho da boca Pai e calida Que é da coisa amiguinho da boca O seu exato é dos cadujão Ela vai me mamar até clarear Fodeu com três, só gosta da Passar, tocar, pra me xingar Joga, você tá no meu hotel Joga, ataque, sarra, tela, confusão na pandoleira 47, sarra, tela, confusão na pandoleira Quando choque, sarra, tela, confusão na pandoleira O baile busca pra onde tu vai se envolver Aqui na rampa é um perigo Aqui na rampa é um perigo O avatar é o 47 que vai acabar contigo O negão e o mano sopa que vai acabar contigo O negão e o mano sopa que vai acabar contigo No Iraque é um perigo No Iraque é um perigo O coquinho e o cocão que vai acabar contigo Os meninos do PR que vai acabar contigo Vai, cara, liga, que é da brisa, me guia da boca Vai, cara, liga, que é da brisa, me guia da boca Eu sou a exata do escaduja Ela vai me mamar até clarear Fodeu com três, só gosta da Faz a toca pra me xingar Joga, você tá no meu hotel Joga, ataca, sarra, dela, confusão na pandoleira 47, sarra, dela, confusão na pandoleira Quando chove, sarra, dela, confusão na pandoleira O baile busca pra onde tu vai se envolver Música Música Ai, cara, liga, que é da brisa, me guia da boca Eu sou a exata do escaduja, ela vai me mamar Até clarear, foder com trem, só gosta da Paz a blocar, pra me xingar, joga a danceta, não vai rodar Joga a táxi, sarra nela, com fiozinho na pandoleira 47, sarra nela, com fiozinho na pandoleira Manda um show pra sarra nela, com fiozinho na pandoleira O baile diz que a tá longe, tu vai desenvolver O baile diz que a tá longe, tu vai desenvolver